Não, é isso aí. E aí vocês começaram, oito anos atrás, na garagem do Seu Zé. Na garagem não, no quartinho dos fundos do Seu Zé ali. No quartinho dos fundos da casa do Seu Zé, cara. Pô, sou extremamente grato ao Seu Zé, extremamente grato à família do Felipe, que acreditou na gente, cara. Não só a família do Felipe, a minha família. Cara, a gente se reinventou com mais de 30 anos, né? Não é fácil. Você, cara, você bota ali na sua cabeça uma trilha de... Pô, vou estudar isso, cara, vou fazer... Hoje em dia, um pouco menos, mas, cara, era muito importante ainda na minha geração de fazer uma faculdade, de, cara, começar a trilhar uma carreira ali. Me preparei pra isso, né? Fui, cara, sou economista, pós-grado de Finanças. Fiquei nesse mercado aí durante 15 anos. Tive um problema de saúde com 31 anos de idade, onde tudo, cara, tiraram minha base, né? Tava lá, pô, tava bem de grana, gastava dinheiro sem pensar muito, não tinha muita responsabilidade ali. E, do nada, Deus foi lá e falou, cara, vamos lá, vamos trazer um pouco mais de cor pra sua vida aqui, vamos mudar um pouco a sua perspectiva. E me trouxe um desafio enorme. Puxou um fusível lá. Exatamente. Me trouxe um desafio enorme. Cara, grande parte da minha... Eu sempre fui muito grato, mas, cara, grande parte da minha gratidão vem daquele momento, né? De entender como tudo pode mudar muito rapidamente e que é legal você agradecer o momento que você tá vivendo. Demorou um pouco pra cair a ficha, ou não? Demorou. Assim, cara... Pra cair a ficha nesse sentido de, tipo, assim... Eu imagino que deva ser... Tudo bem, mal comparando, né? Mas é... De um momento ao outro te surgiram algumas limitações, até porque mesmo a recuperação foi longa, né? Pô, mas assim, é literalmente de um momento de... Um dia para o outro tudo mudou. Um dia, cara, eu tava lá com 31 anos de idade, o homem, cara, o homem com 31 anos de idade tá basicamente no seu auge ali, cara, de força física, capacidade mental, motor, tudo junto, cara. Você olha pra mim e você vê tudo isso que ele tá falando. É, mas é isso, cara. 30 anos... É legal que a gente continua amadurecendo. É bom, cara. A vida é muito legal. Você continua amadurecendo. Mas 31 anos, você tá, cara... Você tá forte, cara. Você tá forte. Obrigado. Você tá bem, cara. Você tá disposto, tá ligado? Com 42, que eu vou fazer agora, você já tem menos disposição do que... Consentimento ali. Mas enfim, cara. Então, naquele momento, um dia antes, eu tava fazendo o fechamento de uma empresa que faturava bilhão e uma baita responsabilidade, ganhando um bom salário, ganhando um bom bônus, tendo um bom carro, tendo uma baita qualidade de vida. No dia seguinte, cara, eu tava numa cama de hospital com um enfermeiro me limpando, cara. Porque eu não tava conseguindo nem controlar as fezes, basicamente, cara. Então, foi um baita de um baque. Foi um baita de um baque. E eu fiquei 100% lúcido, cara. Eu entendia. Eu via o que tava acontecendo. Eu sentia as coisas. Não acreditava. Eu queria acordar num pesadelo, né? Porque, cara, foi muito rápido. Foi muito rápido do nada, cara. Do nada. Literalmente, eu tava fazendo um processo de fechamento, né? Parte de economia. Tava fazendo todo o processo de fechamento. Ver tudo o que aconteceu durante aquele mês inteiro naquela empresa. De entradas e saídas, pra onde foi o dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro. E, cara, não sei se já tiveram a experiência de trabalhar com o dinheiro dos outros. É muito difícil, certo? Uma responsabilidade enorme. Então, você não pode errar. E eu já tava começando a errar os números na minha planilha. Eu falei, cara, vou sair daqui. Eu lembro que era um feriado. Eu vou sair daqui. Eu vou pra academia. Que é um lugar onde eu consegui esparecer um pouco. Fui pra academia. Tentar treinar pra esquecer um pouco e voltar depois pra resolver as planilhas ali. E na academia, eu tive um piripaque. Eu caí no banheiro, na pia ali. perdi o lado esquerdo inteiro do corpo. E daí, cara, eu acredito muito em Deus. Não sou aquele cara que fica empurrando isso, igual lá abaixo, mas eu acredito muito no cara. E do meu lado, tinha um cardiologista. Então, o cara meio que me diagnosticou na hora. Então, eu falei, cara, calma que você tá tendo um AVC aqui. Cara, chama a ambulância e tal. E em pouco tempo, eu já tava numa UTI de hospital. Mas foi um baque, bicho. Foi um baque, cara. Do nada, cara. Muda completamente a sua vida, né? É. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Mas, bom, alguns anos já se passaram. Nesse meio tempo, você acabou saindo lá. E veio a iniciativa. Tinham outras hipóteses? Ou você, depois disso, realmente falou assim, não, eu não quero mais aquilo ali. Quero mudar. Nasceu essa vontade de iniciar o Super por necessidade? Ou era, tipo... Não, cara, não foi por necessidade. Foi por justamente ter visto que, cara, eu não quero mais aquilo. É. Eu tentei voltar pro mercado. Eu voltei pra empresa onde eu tava empregado. A empresa foi muito legal. Ela não me demitiu no meu processo de recuperação. Fiquei seis meses internado no Lucimontoro, que é um lugar espetacular. Eu fiquei tendo... Fazer fisioterapia, basicamente, das oito da manhã às seis horas da tarde pra tentar me recuperar. fisioterapia, que é terapia ocupacional. Fiquei seis meses ali, cara, intensivos. Aí saí, voltei pra empresa e, cara, voltei literalmente de bengala, como um vaso quebrado. E, literalmente, assim, é muito grande, né? São Paulo é muito grande, o Brasil é muito grande. Mas quando você começa a ocupar algumas posições em algumas empresas, fica pequeno. As pessoas te conhecem, sabe? De onde é. Então, eu já sabia que eu seria eternamente um vaso quebrado. Já sabia que nunca ninguém ia me apertar, já sabia que ninguém ia me chamar pra uma reunião e falar, cara, tá acontecendo isso assado porque, cara, vai que o cara vai ter outro piripaque dentro da empresa e pior ainda. Sim. Então, ali, a gente costurou uma saída, eu tentei ainda ser consultor, mas já muito infeliz e com muito medo. Muito medo. Eu tive o piripaque por infelicidade, cara. Assim, eu era um cara realizado em termos de grana e frustrado em relação ao que eu fazia. Eu não era feliz, não era feliz mesmo, cara. Ficava o dia inteiro preso num lugar fazendo algo que eu tinha competência pra fazer, mas não era brilhante. Qualquer pessoa que tivesse o treinamento que eu tive e as experiências que eu tive poderia fazer aquilo. Eu não conseguia agregar com nada de muito novo. Então, era um cara, meu, medíocre pra mim, cara. Então, aquela mediocridade me matava e literalmente quase me matou. Depois desse período, cara, eu parei, daí meus pais falavam segura a onda aí, cara, a gente tá aqui, a gente tem uma família que tá aqui pra isso. Segura a onda, vê o que você quer fazer, no que você se encontra. E nessas, cara, meus amigos sempre foram os amigos do postinho, sempre foi no lance de carro. Então, cara, era no postinho que eu ia trocar a ideia, era com o carro que eu meio que ficava bem assim e gastei uma grande rescisão que eu não deveria comprando um Subaru WRX que trouxe excelentes amizades, cara. Duvidosas, duvidosas, eu diria. Cara, tava sem saber o que ia entrar de grana e torrando a grana ali da rescisão com o carro. Então, assim, hoje quando eu falo pra galera que tá junto comigo ter responsabilidade financeira, não é um querendo tirar do ar, assim, cara, pô, vamos todo mundo ser responsável. Cara, pegando com base os erros que eu cometi na minha vida, cara. Então, se eu puder fazer com que uma pessoa evite ou minimize as sequelas dos erros delas contando os meus, eu faço sem o menor problema. Bom, enfim, postinho, cara, comecei a vender açaí no posto que ficou muito grana, a grana ficou muito curta, eu botei meu apartamento que eu tava pagando parcela. Isso depois do W? Isso depois do W. O W, você lembra que virou bronzina, certo? Sim, sim. Era um... Mas virou muito na frente dos VTR. Mas virou muito, cara, muito. Porque o meu rolê era aí no encontro dos rondinhas, né? Do Honda Club lá, velho. E, cara, pô, eu tava com o W e era muito legal, cara. A gente ia fazer uns passeios, né? Amigáveis ali, cara, e rolava o show da pirueta, que você ficava fazendo assim, você passava, dava uma voltinha, passava, ficava fazendo assim. Que eram todos amigos, brincadeiras à parte. E tava muito bom aquele carro, velho. Aquele mapa que você fez foi muito forte, velho. Tinha post-controle manual, tinha intercooler, tinha... Era bem legal. Era, pô, mas ainda era o Subaru. Isso em 2014? É, e a gente não tinha o Everton. Na verdade, a gente tinha o Everton, mas ele trabalhava dentro da concessionária. Exato, exato, a gente não tinha. Então a gente não tinha... Esse apoio, esse respaldo. O Everton, na época, ele era um traidor do movimento, ele dedava quem mexia nos carros, entendeu? O passado. Vale salientar hoje, ele tá ali pra ajudar a gente, mas naquela época... Ele tava do outro lado da mesa. Ele era da garantia, né? Mas beleza, enfim. E cara, eu lembro que aquele carro, velho, era a minha... Como eu era feliz com aquele carro, velho. Porque era um carro que poucas pessoas da técnica conheciam, né? E era muito forte, velho. Tinha 300 e balcavalos de roda naquela época. Porque é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no último W da Auto Super, certo? Vermelho. A proposta, a receita ali era mais ou menos igual. E velho, o que eu fazia com aquele carro era surreal, velho. Era muito bom, cara. E assim, eu via a galera vindo com uns apesões fortes pra caramba e tal e não entendendo como é que tomou aquela carretada daquele carro preto que nem sabia que carro que era, velho. E eu sou o cara que eu sempre troco ideia, eu abaixo o vidro, eu dou risada, eu falo, animal, né? Os caras, o que que é isso? Para no posto, troca ideia. Enfim. E cara, daí, enfim, só pra voltar, o cara tive o respaldo dos meus pais, conheci o Felipe, o Felipe foi um cara, o Felipe é um cara bem injustiçado até no nosso meio, assim. Ele tem o agito duro dele, ele fala várias besteiras, eu também falo, qualquer um fala, mas ele é bem injustiçado. Foi um cara, cara, que quando eu tava mal, mal assim de grana, eu já tava, voltei a morar com meus pais, voltei meu apartamento que eu tinha que pagar a prestação pra alugar, pra conseguir pagar a prestação e não perder apartamento. Comecei a, já tinha separado da mãe da minha filha, cara, e nesse período, grávida, quem já passou por isso sabe a responsabilidade que um pai tem nesse momento, eu falo, cara, eu preciso ser provedor, eu vejo meu pai, meu exemplo tá em casa, meu pai é um baita bom marido pra minha mãe, minha mãe é uma baita de uma mulher pro meu pai, eu quero, eu amejo isso pra mim. Então eu tentei fazer de tudo pra não perder as coisas e tava perdendo, tava vendo as coisas passando pelo meu dedo ali, tudo que eu demorei tanto pra construir, tava indo embora. Tipo, o Subaru eu tive que vender pro mecânico, porque eu não tinha grana pra consertar o motor. Sim. Então ele foi embora pro cara que consertou e eu me livrei de uma dívida. E cara, meus pais me seguraram a onda, meu pai é um baita de uma amiga, segurou a onda e falou, cara, agora tenta se ajeitar, tenta se arrumar. Conheci o Felipe no encontro do Honda Club lá, já depois, ele começou a participar, comecei a vender açaí, ele era o meu melhor cliente, vendia vários açaís pra ele, ele achava que tava fazendo uma baita compra fit, eu mal sabia ele que ele tava engordando que nem o louco. E daí, cara, ele foi um cara que, pô, você pode cargar, eu gosto, e eu tinha uma Megane blindada, comprei muito numa oportunidade usada e cara, só me dava problema, daí ele falou, cara, me vai dar um rolê de Asta, ele tinha um Asta Turbo, ficou uma semana comigo com o Asta Turbo, a gente construiu uma amizade, nessa, eu voltei pro mercado contra a minha vontade, voltei a ser consultor ali de finanças, fui trabalhar numa startup do Flávio Augusto, na... Flávio Augusto? O dono da Weiss, o dono do Orlando City e tudo mais, a gente tava fazendo uns estudos de viabilidade pra mandar uma galera que tinha grana no Brasil pra morar nos Estados Unidos, de uma das crises do Brasil, muita gente, sabe que tem uma crise política, econômica, no Brasil, a galera que tem muita grana, parte fica e parte vai embora, então, muita gente qualificada vai embora do nosso país, acho que essa é uma grande perda, muita mão de obra boa aqui, muita gente que agrega, poderia agregar pro país, vai embora. E daí nessa eu encontrei o Felipe, cara, mostrei uma página que eu tinha começado, que eu criei ali, que chamava AutoSuper, que há oito anos atrás dividia conteúdo de car care, que nos Estados Unidos bombava e aqui ainda não existia. Sempre gostei muito de lavar carro, é uma autoterapia. E daí de lá começou a AutoSuper, o cara começou a me ajudar pra caramba, potencializou, aí eu vi que tinha um potencial de monetização, a gente atingia três milhões de pessoas por semana no Facebook. Então eu falei, nossa, estourei, três milhões, cara, cara, se eu conseguir tirar um centavo de cada um, pô, eu estou bem e fazendo o que eu gosto. Era numa época que não existia isso, na real, não existia nenhuma empresa disso, eram pessoas que ocasionalmente chegavam a brilhar, como era o caso do ADG e tal, mesmo o ADG na época, eu acho que não tinha uma empresa de mídia ou voltada pra mídia, eram sempre as pessoas que estavam ali fazendo conteúdo. Sim. Então, talvez ali... Eles estavam destrinchando aquilo lá, estavam destrinchando, né? Era tudo mato. Era tudo mato. Então o cara estava sendo novato no negócio. Mas eu já sabia que tinha potencial, né? Porque tinha uma galera acompanhando. Daí a gente tentou vender chaveiro. Pô, a gente atingia três milhões de e-mails, cara, vamos fazer um chaveiro da AutoSuper. A gente vendeu um total de zero chaveiros. A gente falou, caramba. Ou seja, tem uma galera consumindo o conteúdo que a gente está colocando, mas o conteúdo que a gente está colocando é nosso. Porque a gente começava a baixar conteúdos e publicar na nossa página, no Facebook. Eu acompanhava um cara que morava nos Estados Unidos que era um vlogger, que era o Casey Nester, que era um baita um vlogger legal e ele era produtor de vídeo. Então os vídeos dele eram muito legais. Eram sete minutos de vídeo, super dinâmicos, super legais, com vários cortes e contavam alguma coisa legal durante o dia daquele cara num país muito legal, que é os Estados Unidos, uma cidade muito fervorosa, que era Manhattan, lá em Nova York. E daí o cara, o Felipe um dia pegou uma câmera emprestada do, sei lá, do irmão da esposa dele e falou, velho, a gente vai gravar. E cara, eu sempre fui o cara financeiro, eu sempre fui o cara tímido, minha vida inteira, eu fui tímido, eu nunca fui, fui me descobrir que eu podia ser um comunicador com 31 anos de idade e vir no Auto Super. No entanto, eu ficava assim, eu comecei a até falar que eu era youtuber, tinha mais de dois anos já de canal, eu tinha vergonha. E era um negócio assim, não existia isso aqui, não era legal, ser youtuber, não era uma profissão. Você era o cara zoado. É, você era o cara que tava se metendo na besta e ia se achar. Ah, olha lá o youtuber, olha lá. E mano, a gente comeu muito o pão que, não foi, eu não gosto nem de falar o nome desse cara, mas a gente comeu difícil, o começo da Auto Super foi punk. Assim, a Auto Super só existe porque a gente teve muito apoio das nossas famílias, tá ligado? Então, tiraram de onde não tinha no momento pra que os filhos pudessem se redescobrir e se fazer. E deu muito certo, né? Então por isso que eu sou extremamente grato ao seu Zé. Tchau.